Alô amigos, bom dia! Esse é o canal RK Bahia trazendo as primeiras do Bahia e nessa primeira participação eu quero analisar como que o Guto Ferreira pode montar o Bahia contra a Ponte Preta, jogo de sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro, sem contar com o articulador Daniel, que não vai jogar, está fora do jogo porque está suspenso. Vamos fazer essa análise, mas antes eu peço a você, alô torcedor do Bahia se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, dá uma força para o Kodama aí, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo e o Bahia já tem um desfalque certo para o jogo contra a Ponte Preta na sexta-feira na Arena Fontenova contra a Ponte Preta, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro ontem o Grêmio empatou com o Ituano e não entrou para o G4 o Bahia segue na terceira colocação, a liderança é do Cruzeiro, seguido pelo Esporte Recife Bahia em terceiro e o Vasco segue no G4 e na derrota para o Vasco, Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir a suspensão automática um dos principais jogadores da equipe neste início de Série B o meia Daniel marcou dois gols e deu uma assistência em sete partidas em 2022, são quatro bolas na rede e quatro passes para gols essa é a média aí do Daniel no início desta temporada 2022 e sem Daniel, duas possibilidades de escalação duas possibilidades de escalação para o setor ofensivo do Bahia em ambas, Marco Antônio deixaria o lado do ataque para jogar como armador da equipe terá condições do Marco Antônio exercer essa função de ser o articulador da equipe? essa é a pergunta que fica, em uma das escalações, Hugo Rodagega retornaria ao time há essa possibilidade inclusive, ontem eu lancei um vídeo sobre essa possibilidade após se recuperar de lesão então o técnico Guto Ferreira escalaria Matheus Davó pelo lado do campo e com isso a equipe teria Marco Antônio no meio, Hildo, Davó e Rodagega no ataque essa é uma possibilidade na outra possibilidade de escalação, ainda sem a presença do atacante colombiano Guto Ferreira escalaria Vitor Jacaré na ponta com Davó de centroavante então o setor ofensivo teria Marco Antônio, Hildo, Jacaré e Davó aí está a possibilidade do Rodagega voltar ou não portanto possibilidade 1, Marco Antônio como articulador, Davó, Hildo e Rodagega e possibilidade 2, Marco Antônio como articulador, Vitor Jacaré, Hildo e Davó qual das duas possibilidades você prefere? não tem grandes alternativas, a partir das duas possibilidades o que pode funcionar ou não na equipe do Bahia contra a Ponte Preta uma das constatações é que o time vai perder qualidade no passe com a saída de Daniel olha o que que fala o Gustavo Castellucci, que é comentarista da TV Bahia acho que Daniel tem a capacidade de reter o jogo quando as linhas precisam ganhar profundidade ele tem um passe entre linhas de qualidade fora que tem vindo buscar o jogo antes dos volantes de contenção será que Marco Antônio cumpre essa função? essa é a pergunta que ele faz a vantagem de jogar com Marco Antônio por dentro pode ser o chute de fora ou a entrada na área quando conseguir e sobre o ataque, a possibilidade com Rodagega sempre vai me agradar mais disse o Gustavo Castellucci já Pedro Tomé, editor-chefe do Globo Esporte, disse o seguinte na possibilidade 1, ganha com a presença da área de Rodagega e Marco Antônio dá mais mobilidade ao meio campo já que tem tendência a jogar pelos lados mas perde o bom último passe de Daniel e deixa também de ter um especialista na posição na 2, o ataque terá velocidade e mobilidade mas perderá presença de área e poder de finalização além disso, o time passa a ter características de jogar muito pelas laterais perdendo variação de jogo a verdade é que Rodagega pode potencializar o jogo de Davó que pode ser melhor explorado pelos lados do campo no outro cenário, o Bahia sai perdendo bastante porque Jacaré não tem feito bons jogos essa é a verdade desde que marcou os dois gols contra o Cruzeiro em sua estreia Bahia e Ponte Preta se enfrentam sexta-feira nesta sexta-feira às 21h30 na Arena Fonte Nova jogo válido aí pela oitava rodada da Série B daqui a pouco eu volto com as últimas ou as primeiras do Bahia pra você aqui no canal RK Bahia se inscreve no canal, dá joinha deixa o seu comentário e compartilha o vídeo não esquece de ativar o sininho também pra receber todas as notificações valeu, beijo no coração e fique com Deus e se inscreve no canal